Olá, eu sou a Kelly. Boa tarde, meu nome é Helena. Somos PM3 e o nosso trabalho, ele é baseado em um desenho, incrível nome desse campo, ele é o Roberto. Ele é um bom intertivo, então ele pode conversar com você, ele pisca pra você também, ele também consegue andar pra acompanhar, ele faz piadas, você consegue conversar com ele. O objetivo dele é auxiliar crianças ou pessoas em depressão pra que elas possam se animar um pouco. Ele também é pra crianças antissociais que tem um pouco de dificuldade de interagir com outras pessoas, ele é justamente pra isso, tem a finalidade de ajudar as pessoas que não conseguem se abrir facilmente com outras pessoas.